Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Bilguerra. Para quem não me conhece, eu estudei no Instituto Federal de 2017 até 2020, no Ensino Médio, com um técnico integrado em Informática. Atualmente eu faço Ciência da Computação e acho que uma das coisas que eu posso dizer é que o técnico faz com que a gente tenha muita, mas muita facilidade de agir na faculdade, ao ponto de a gente conseguir manter uma vida profissional muito, muito forte. Então, se você pensa em iniciar um curso técnico, acho que a Federal é um ótimo caminho e não só pelo curso técnico em si, mas por toda a educação e por toda a rede que a Federal vai te envolver, sabe? Oportunidades, trabalhos e também conhecimentos que você não vai encontrar em outros lugares na região da Baixada Santista, sabe? Então, bom, eu acho que essa é um pouquinho da minha experiência com a Federal e eu espero que, caso você faça a sua inscrição, você possa colher os mesmos frutos que eu consegui colher dessa experiência, tá bom, gente? Forte abraço, valeu!